Abaixa aí, Brasília Boteu curiosidade, eu vou ter que chegar Como é que pode, papai do céu, muito obrigado mesmo Mas dá força pra ela poder me aguentar Que ignorância da sua mãe que te fez tão gostosa assim Que covardia do seu pai deixar você sair Você tem coragem de experimentar esse gordinho Você é boate, mas não deu pra resistir Gordinho insaliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho insaliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer mulher virar Gordinho insaliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho insaliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer Essa, ó, arrocha ela, gordinho, arrocha ela, gordinho Mas não é possível, mas não é possível Será que eu tô enxergando direito? Com a tua curiosidade, eu vou ter que chegar Como é que pode, papai do céu, muito obrigado mesmo Mas dá força pra ela poder me aguentar Que ignorância da sua mãe que te fez tão gostosa assim Que covardeado seu pai deixar você sair Você tem coragem de experimentar esse gordinho Você é boate, mas não deu Gordinho insaliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho insaliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer Gordinho insaliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho insaliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar Gordinho insaliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer Gordinho insaliente, que moleque pra frente Mostra aí, Henrique Gordinho insaliente, que moleque pra frente Gordinho insaliente, que moleque pra frente E aí Amém!